Conheci uma mulher no final de semana Ela falou pra mim que era garota de programa Gosta de beber, mas que mina bacana Agora aguenta hein Tá doidona, tá doidona Bebe dois copos de uísque Faz o baile vira zona Tá doidona, tá doidona Bebe dois copos de uísque Pensa que já tá na zona O K9 fez pra aquelas Que gosta de beber Solta essa, solta essa felina Que tem dentro de você Tá doida, 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 doidona Tá doidona Bebe dois copos de uísque Faz o baile vira zona Tá doidona, tá doidona Bebe dois copos de uísque Pensa que já tá na zona Ninguém mandou você beber Conheci uma mulher no final de semana Ela falou pra mim que era garota de programa Ela falou pra mim que era garota de programa Gosta de beber, mas que mina bacana Agora aguenta hein Tá doidona, tá doidona Bebe dois copos de uísque Faz o baile vira zona Tá doidona, tá doidona Bebe dois copos de uísque Pensa que já tá na zona O cano, o cano, o cano, o cano O canove fez pra aquelas Que gosta de beber Solta essa, solta essa felina Que tem dentro de você Tá doida, 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 doidona Tá doidona Bebe dois copos de uísque Faz o baile vira zona Tá doidona, tá doidona Bebe dois copos de uísque Pensa que já tá na zona Ninguém mandou você beber